Fala rapaziada, tá começando mais um podcast A Vida Lá Fora, mais um episódio do nosso podcast Podcast que tem o objetivo de desglamorizar a vida do imigrante que sai fora do Brasil em busca de uma vida melhor E eu queria aproveitar pro pessoal de casa aí, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal E também dar o like aí se gostar do episódio, beleza Edipo? É isso aí Marcão, e hoje nós temos um convidado especial Marcão Ele que é maçoterapeuta, personal trainer e ainda é pastor da Arena Church aqui de Verona Além de recém-vovô da Alessia e do José Estamos aqui com o Raul Posterari, seja bem-vindo Raul Bem-vindo Raul Poxa, obrigado pessoal, fico muito feliz pelo convite, espero poder contribuir Tenho assistido vocês e é uma coisa muito bacana, sensacional esse projeto Beleza, obrigado Muito obrigado A gente também agradece também a presença, né? Domingo de manhã fazer a agravação Não é nada fácil, né? Então pelo que eu entendi, hoje o papo aqui vai ser corpo e espírito Mais ou menos isso É verdade É o que tem em uma pessoa, né, cara? É o que pode funcionar, é o que pode dar errado também Podemos cuidar também, né? É verdade Raul, esse episódio foi dedicado pra você Então conta pra nós o que tu fazia no Brasil, tu é natural de onde E começa a tua história aí Muito bem, eu sou natural de Franca, interior de São Paulo Legal No Brasil eu fiz de tudo, cara, sou velho, já fiz de tudo Pode elencar mais ou menos aí o que que... Cara, olha só, eu venho de uma família de músicos Meu pai é músico, meus irmãos, eu do berço, né? Então trabalhei sempre com música, desde a adolescência Tocando, ensinando, gravando Foi legal enquanto durou Como profissão, né? Porque a música ela é muito bacana como hobby Gosto demais da nossa família, todo mundo Meus filhos tocam Como o trabalho fica mais difícil Como o trabalho ficou complicado, né? Sabe aquele negócio que o cara olha pro músico e fala assim O que que tu faz? Eu sou músico E tu trabalha com o quê? Eu ouvi isso a vida toda, cara E assim, o músico profissional rala demais, cara Ele rala muito, ele estuda muito Um médico estuda seis anos, ele é clínico geral, pelo menos Sem fazer uma especialização, ele já faz qualquer coisa ali Cara, se estudar seis anos de música, você não faz nada Você tá abaixo da linha da média Toca violão em casa Exatamente, e canta no banheiro Então é uma coisa que requer estudo constante Custa caro e muito pouco valorizado É vocação Tô falando do Brasil, né? Vocação É mais vocação, né? Acredito E é gostoso, a música não te abandona E você não abandona a música Ela vai pro resto da vida com você, né? Mas como profissão pra ganhar o pão Me salvou muitas vezes Mas não dava assim pra continuar Não chegava, né? É, e aí o mercado de música Que é o que eu trabalhava na área de gravação De produção Prostituiu-se demais no Brasil Então assim Antigamente a gente ia pra um estúdio muito grande Fazia uma bela de uma produção Pensava, muita gente envolvida Depois disso aí virou um camarada Com um pequeno teclado e um computador na frente E aí pronto, né? Tá feito a... Aí já era, cara Estudos fechando Tá feita a alta produção, né? Então assim, nada contra a pessoa Todo mundo tem o direito de iniciar Mas foi uma briga meio desleal E o mercado então começou a se prostituir Aquilo que era profissional E aí reflete até no que a gente escuta hoje Foi caindo, foi caindo Foi ficando só aqueles dois ou três pilhares Você tinha lá uma orquestra de dez violinos Pra fazer as cordas de um projeto Daqui um pouco só tinha um teclado O cara tocando, tiqui, 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 entendeu? Então isso teve o lado bom E teve o lado negativo Sim, sim A democratização, acredito, das profissões Assim como o Uber Assim como o Airbnb, entendeu? Eles vieram pra reduzir ao máximo Entendeu? Altos lucros Reduzindo o máximo de custos Que essa aí eu acho que é o insight Da tecnologia e da atualidade Eu acho que eu tava do lado daqueles Que foram reduzidos Mas foi muito bom, cara Assim, eu morei em alguns lugares do Brasil Viajei Morei em Foz do Iguaçu Curitiba Onde eu passei a maior parte da nossa vida Comprou mamba lá também no Paraguai? Rapaz Aquela ponte da amizade ali Eu sei cada passo dela, né? É legal Eu gostava, rapaz Eu gostava de ir pra lá e pra cá Dinheiro eu não tinha Então eu ficava indo lá Mas é legal Fazendo mula, não? Não, andando à toa, cara Não tinha dinheiro nem pra fazer Nem mula não fazia Eu gostava de ir pro Paraguai Uma vez eu peguei o avião Eu saí em Foz E a polícia me parou com sete malas Acharam que era muamba E eu tava viajando, né? Ele pediu pra mim abrir tudo Ah, cara Ninguém anda com sete malas É, mas ele morava aqui na Itália Ah, então é Fui pro Brasil Cheguei em Foz Ah, nunca mais Eu andava sem mala Mas assim Eu gostava, cara Da bagunça lá de Foz É uma adrenalina aquele lugar ali, né? Porque eu conheci Foz Bem antigamente Então era muito diferente Era gostoso, cara Na época que vendia CD DVD Na rua antes disso até, né? É, era legal Agora viaja tudo pela internet, né, cara? O cara que vendia CD já era também, cara Já era O DVD, Blu-ray Acabou tudo, cara Acabou tudo O cara tem que continuar modificando o tempo inteiro Porque senão você fica pra trás Mas isso aí aconteceu em todas as áreas Foi bem lembrado Eu tenho um exemplo que é um pouco esquisito Assim, de um amigo de Curitiba Que ele tinha uma tipografia Uma gráfica, né? Daquelas mais antigas Mas o cara era muito bem Aquela que ramaca o maquinário Aquela coisa errada, né? E ele tava muito bem Tinha boa casa Uma vida muito confortável Muitos funcionários E a coisa começou a mudar E eram aquelas Como é que chama estampantes? As impressoras E eram umas coisas E ele foi ficando Ele não quis se atualizar Não, não, não Até que Aí ele já não tinha mais condição De se atualizar Já tinha passado Ficou com o maquinário Ficou com o maquinário Fazer um museu Maquinário caro Ficou dado Engombrando Então isso aconteceu Praticamente em todas as áreas Onde houve um desenvolvimento tecnológico Desculpa, Marcos Isso aconteceu também Nos anos 900, né? Quando existiam os teares Onde milhares de pessoas Trabalhavam E hoje é tu uma máquina Com uma pessoa só Então isso aí Em todas as áreas É evolução Começou na verdade Lá em 1900 900 e alguma coisa A revolução industrial Todo mundo batia um martelo Lembra? A revolução industrial E hoje a gente vive Na verdade Uma revolução digital Acredito, né? O digital veio pra ficar Ah, com certeza E daqui a pouco Muita gente vai ficar Sem emprego, né? Sem o seu trabalho Porque o digital Ele vai acabar Suprindo essa necessidade Eu me lembro também Na tempo que tinha As locadoras de DVD Rapaz, eu tava falando Pro meu irmão Fita cassete Quem nunca foi endividado Numa E quem nunca pagou multa De um tempo Exato, mas é isso Você não entregava Quatro Pegava lá Quatro vídeos Como chamava Fitas E devolve até domingo Porque os caras Ficavam loucos Aí não entregavam Aí você não tinha Dinheiro pra entregar Isso acho que aconteceu Só comigo, né? Aí no outro dia Também não tinha Não, depois eu pago mais Rapaz, daqui a pouco Tinha gente ligando Viu? Passa aí pra pegar as fitas Não faz um mês Eu tava falando isso Com meu irmão E a gente chegou À conclusão Quem nunca se endividou Numa locadora E tu também passava Na frente da portinha Assim, pra que ele Entrava a olhar Na fita Não, no cantinho Assim, sabe aquele cantinho Ah, o menino Esse menino Indo no cantinho Passava no cantinho Dava uma olhada Treze anos Eu tinha um amigo Eu tinha um amigo Que tinha uma locadora Lá no rincão, né? Lá perto de Criciúma E aí eu já Ah, tu ia lá Ele já deixava Você entrar pra olhar Biazada Sacanagem Não, mas olha só Bacana Eu acho que a gente Tem que estar antenado Pra essas mudanças Pra poder acompanhar isso Não tem idade É mentalidade, né? E aí eu tive esse período Lá em Foz Depois fui pra Curitiba Trabalhei muitos estúdios De Curitiba E fui migrando Saindo um pouco da música E voltando Pras coisas que eu gostava Que me dá prazer Que é a área esportiva, né? Legal Então aqui na Itália Quando eu cheguei Saindo do Brasil Vindo pra cá A música também Me salvou no começo Aqui na Itália também? Aqui na Itália também Por quê? Meninada vem estudar Dá aula de música Dá aula de teclado Dá aula de baixo De violão Bah, beleza Ah, porque você manja de tudo Ah, manja de tudo Quase Bah, que massa Sopro não Já toquei, mas não Instrumento de sopro Mas é cordas É, corda, bateria Instrumento percussivo Baixo é um instrumento que eu gosto Cara, isso é um grande talento Cara, isso é muito mano Não é bom Eu vi uns vídeos teus Tocando contra baixo Não, não, o baixo é o instrumento que eu Dos grooves É, exatamente Ah, eu acho o cara O cara que senta O cara tá lá trabalhando numa coisa Assim, o cara que senta Pega uma guitarra Ou um baixo E executa bem O cara é fodão É, não E é assim, ó Eu fiquei um tempo sem tocar Quinze dias atrás A gente teve um evento aqui em Verona Vi um pessoal de manta De músicos e tal E vi uma galera lá do Rio de Janeiro Que tá aqui há muito tempo E os caras são do Black Music Que é o estilo que eu gosto Ah, cara Eu peguei o baixo Tocamos ali Nossa, que delícia Que vontade A música Tá no sangue, né Mas aí o que que acontece, cara O pai tem lá dois filhos, né A família Aí tá na música Tá no futebol Aqui já tô contando Até a realidade da Itália Que é mesmo do Brasil Aí tem natação Tem não sei o que Deu um aperto, cara Qual que é o primeiro que corta? A música Ah, cara Então isso veio me cansando Foi me tirando, né Aí eu fui voltando Pra área esportiva Tive que fazer curso aqui novamente Porque os cursos Que você faz no Brasil Pra validar Muito complicado Minha filha também é fisioterapeuta Ela é fisioterapeuta Fisioterapista aqui Até agora tá brigando Pra poder validar Pra validar Minha esposa a mesma coisa Então eu fiz algumas coisas Mais básicas aqui Pra poder trabalhar Lembro dessa área esportiva Porque a massoterapia Ela é muito ampla Eu trabalho mais voltado Pra área esportiva Massagens mais pesadas É... Tipo a quiropraxia A quiropraxia não Porque aqui É um pouco diferente do Brasil É sanitário É quase uma faculdade Aqui Você vai na Alemanha Não Você vai na Espanha Não Mas aqui Às vezes Eu tô com dor Eu tô com dor No meu joelho Depois do jiu-jitsu Tô fodido Não consigo me abaixar mais Você resolve esse problema? Resolve Tem uma serra lá E um porrete Então a gente tem Eu tenho tido bons resultados Aqui nessa área De... Ah tá com dor Porque minha esposa também Faz massagem É massoterapeuta No Brasil Aqui ela é esteticista E quando é uma coisa assim Voltada pra essa área Ela manda pra mim E ela trabalha mais Na parte estética Deixa eu te fazer uma pergunta Pra gente É... Mas praticamente Terminar o raciocínio Morava no Brasil E tu veio pra cá em que ano? Eu vim em 2000 e... Ah... Calma Muita calma nessa hora 16 2015 Pra fazer meus documentos Voltei Peguei a família E voltei pra cá E aí Explica pra nós aí mais ou menos Como é que foi essa virada de chave Tô no Brasil Tô fazendo minhas paradas É, exatamente Vou pra Itália Vou pra Itália Tem um esquema aí Um milagrão no meio disso tudo aí Uma loucura, cara Legal É... Em 2007 Eu estive fazendo um giro aqui na Europa Estive na Suíça Passei aqui na Itália Você é turista? Não Eu vim fazer um trabalho com... Com uma igreja Na Suíça É... Trabalho de música E com casais E eu e minha esposa Somos terapeutas de casais também Desde 2005 É... E aí eu me apaixonei, cara Sabe quando você tem aquela vozinha Arruma as malas Que vem pra cá? Pô, minha vida Tava estável no Brasil Sempre teve E eu pus isso no coração Em 2007 surgiu uma oportunidade De eu vir pra Suíça Gosto muito da Suíça Eu achei que eu viria pra Suíça Nessa ocasião Mas algumas coisas em 2007 Não deram certo E eu acabei abortando o projeto Naquele momento E uma das coisas que não deu certo É a questão de documentação Porque teve uma pessoa da minha família Infeliz Que disse... A gente não tem direito A cidadania não Porque o vô não casou com a avó Falei Que ódio desse vô Rapaz Se eu pego esse vô Não casou com a avó E perdeu Essa é a informação que eu tive Mas não tem nada a ver Não é que não tem nada a ver Nem precisa, na verdade Porque Yuri Sangres Exatamente Se você tem o sangue Você vai comprovar E já era Cara, demorou muito tempo Pra uma outra pessoa Feliz Que teve infeliz E afeliz Que trabalhava no setor Dentro do fórum De uma cidade lá Uma irmã Ela disse Não, existe um reconhecimento De paternidade tardio Aí eu vou perguntar pro juiz Dessa informação Da minha irmã Até O reconhecimento Não foi nem dois meses, cara Dois meses Estava com reconhecimento Tudo certo Às vezes é muito mais fácil Do que a gente imagina E a outra pessoa Ela tem aquela O problema pra solução Não a solução pro problema Entendeu? Fechou De enxergar De enxergar só o lado ruim Ficou no stand-by o projeto Mas tudo bem Eu acredito que tudo tem a hora certa Talvez aquele momento Não seria o melhor momento E eu nem queria Pensava vir pra Itália Pensava ir pra Suíça Fazia documento Suíça, né? Aquela coisa Foi só eu que pensei nisso, né? E aí, cara Bom, aí veio de novo Essa possibilidade Não demorou nada Mas aí tem o milagrão Que eu falei Eu tinha uma tia Que morreu o ano passado Com 99 anos Ela era filha do meu antenato Tia da minha mãe Ah, ela já era Praticamente A segunda Nasceu no Brasil Né? Mas era filha Filha de italiano Filha de italiano Tia Silvéria Convivi com ela Morei com ela Trabalhei, ficava na casa dela E essa tia Eu falei Tia, onde que nasceu teu pai? Ela falava San Giovanni Fiore Que é na Calabria Manacalabria Terron E aí Eu falei Tá, beleza Vou começar a procurar, né? Entrava no Google Traduzia e mandava Mandava pra San Giovanni Fiore Comune Pegava as informações Ficava o dia inteiro na internet Colhendo informações E mandei um e-mail Pro Comune De San Giovanni Fiore Que é em Cosenza Na Calabria Imagina o e-mail Como é que foi a tradução Min quer saber Se por... Né? Daquele jeito Cara Aí chegou o e-mail Pra mim Não, não tem Não tem Giuseppe Posterari Não tem Não existe Casado com Tereza Orso Não, não tem Não tá aqui Boa Aí tia A tia já tá com 97 Né? A tia de 7 sacos cheios, né? Tenta Lembra, tia San Giovanni Fiore E ela era O cara martelava Ela cravava Que era San Giovanni Fiore Pô, pai dela Mãe dela, né cara Como é que ia errar desse tanto? Sim, sim E aí vai de cá Vai de lá E eu na internet Aí eu descobri um tal De Estátua de Leva Estátua de Leva Sabe o que é o Estátua de Leva? É a lista da... Da província Que é um outro arquivo Da província Que é muito raro Porque é um arquivo antigo E muito reduzido Sobre a província Cara, tô falando de 1877 1877 Que ele nasceu, né? Eu mandei o mesmo e-mail Só mandei de comum Mudei pro comune Pra esse Estátua de Leva De consciência Vamos tentar O não já tá errado E como é que eu vou achar, cara? Eu ia no... Na procura do Google lá E posterária Que é meu sobrenome Dava só naquela região San Giovanni Fiore em torno Aí me falam Não, que às vezes É uma fração Às vezes é isso Caramba Não entendia nada, né? Mandei Pro Estátua de Leva Aí tô lá Lá em casa Na moral Um dia, cara Abro o notebook A resposta do Estátua de Leva Vamos tentar lembrar Alguma coisa naquela Estamos aqui Giuseppe Pusterá É nato A San Giovanni Fiore No ano tal Casado no ano tal Aí me acendeu a ira, né? A ira veio sobre mim Pô, os caras nem procuraram Do comune Falaram que não tinha Má vontade Eu não quero dizer Que é Pai do Sul Não, barbaridade Barbaridade Eu fiquei naquela Neuro, né? E um dia eu vou lá, cara Tá toda armada Não esqueci isso aí, não Não, tu vai lá e leva um presente Não, eu vou lá Porque eu quero conhecer a história Porque só tem lá a minha família Que legal E aí tem uma outra história Que eu posso pegar um gancho nessa Se vocês quiserem É de uma filha do antenato Que sobrou Que ficou pra trás Mas é uma história triste, cara Depois eu posso contar E aí, cara Eu peguei aquele e-mail Do leva de estátua E encaminhei Aí, ó O cara descontrolado Encaminhei pro comune De San Giovanni Fiore Não foi Cara, não me responderam Não fizeram nada Trinta dias depois Chega Em Curitiba Certificato de Nasta Certidão de Nascimento Certidão de Casamento Agora aqui Vocês já vão pirar Sabe por quê? Rezava a lenda Na minha família Que o Giuseppe Era safadinho Que ele roubou A Tereza Urso Sem ninguém saber E vazou pro Brasil Cara, todo mundo falava isso Essa era a história Olhava o veinho É Você não é grande coisa, não Você não tem moral, não Porque você roubou Você saiu fugindo Da Itália e veio pra cá Cara, o cara era casado Direitinho Nasceu e casou No mesmo comune O bicho deve estar revirando, né De saber que foi caluniado Coitado Mas eu tô aqui pra defender ele Olha só E posso pegar o gancho De contábil lá? E aí é o seguinte Essa minha tia Ela mantinha contato Com a irmã mais velha Que ficou na Itália Tadinha Por quê? Vocês sabem que condições Que o pessoal da Itália Foi pro Brasil, né Seja do sul, do norte Na pobreza, na miséria Muita gente nem chegou lá E essa lenda Que eles falaram Filha, fica aí Com a tia Com a tia, né Que a gente vai pro Brasil Com a filha dele Com a filha dele, cara Mas não tiveram dinheiro Grana Pra levar Pra poder levar E eu podia ter até Pego o nome dela Porque se eu vasculhar Na família Eu vou encontrar E eles foram pro Brasil E não conseguiram voltar Pra buscar E não tinha como Comunicar Era uma carta Cada três, quatro meses Cinco meses E essa minha tia Silveira Prosperou lá no Brasil Que era Essa, né Filha deles Tinha uma loja Comprou muitos imóveis Em Franca O meu avô Que era irmão dela Na verdade Ela é tia da minha mãe Trabalhava com carvão Chamava Berto Berto Carvoeiro Ele é Uma profissão Que tem muito aqui Na Itália também Ele levou pra lá Que era filho do meu antenado Enfim Ela ficou E essa minha tia Mantinha contato com ela Ela mandava dinheiro Pra ela aqui na Itália E sempre Com essa ideia De vir aqui Conhecer Porque já não dava Pra levar mais Talvez, né Mas ela ficou, cara Ela não chegou Pra ir pra lá Então tem muitas Pessoas desse sobrenome Lá Nessa cidade Que legal Que é lá na Calabria Calabria San Giovanni Fiore E eu quero E eu te garanto Que se você for lá visitar E começar a falar Com o pessoal do bar Eles já vão apresentar Você pra alguém Certeza Me venha Algum parente lá Eu vou fazer isso Legal Porque assim Vai que tem uma Uma herança É mais fácil Ter a conta Pra pagar Quando eu cheguei Na Itália Eu falei isso Pro meu primo Já pensou Uma casa dessa Tá de herança Pra nós Do nada O brasileiro Ele sempre espera O prêmio O prêmio divino É Mas É É É É Mais fácil Tem tudo pra dar errado Do que não pra dar certo E aí Quando eu vim fazer os documentos Terminando Fazendo o giro aí Cara Fui muito bem recebido Aqui na Itália Gostei demais Só fiz o documento Voltei Peguei a galera Já fui pra Veneza 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 mesmo Mestre Ali Ah Ali Mestre Aí fiz meus documentos lá Um amigo me ajudou bastante Porque eu vim sem nada E se depois a gente puder falar Sobre essa questão da vinda Daniel Bomba Eu te amo O cara me ajudou demais Colocou a gente dentro de casa Nós éramos em quatro Porque a minha filha mais velha Tinha acabado de casar no Brasil Ela não veio Estou falando de junho Ela veio em dezembro Então a gente ficou dois meses Dentro de um quarto Eu, André, Lucas e Luana Cara Muito bem recebidos Não pagamos nada Eles bancavam a gente Tendo pra poder É importante isso também Sou grato Ter esse sentimento de gratidão O eterno Poder considerar a pessoa que te ajuda Porque muitas vezes As pessoas chegam aqui na Itália Realmente cara Sem lenço Sem documento Sem dinheiro Sabe Só mesmo com um sonho Só com a vontade E acaba sendo ajudado por outras pessoas Eu posso ser muito sincero em dizer Que se não fosse ele É que Deus usa pessoas Né cara Isso A gente não tinha condição De ter vindo pra cá Porque eu cheguei aqui Com sete notas De euro Eu vendi tudo Que eu tinha na Itália E quando eu fui na casa No Brasil Quando eu fui na casa De carro Eu gostei Feliz Quero levar um pacotão Eles me deram sete notinhas Cara Essas sete notinhas Metade delas Já ficou no Quando eu consegui Alugar uma casa A minha chegada aqui Foi É porque eu tinha já Esse projeto Esse sonho Eu tinha Pra aqueles que acreditam Uma palavra de Deus Pra eu vir pra essa terra E eu não vim pra trabalhar E ganhar dinheiro Apesar que tudo o dinheiro Que eu ganhei Que é uma fortuna muito grande Por consequência Mentira Depois nós vamos mandar Um pico Passar o pico Tá louco Quem dera Mas eu vim assim Com outros propósitos também Mas né Todos nós trabalhamos Enfim Mas eu cheguei aqui É só doido Pra fazer o que eu fiz mesmo Uma coisa Esquisita E algum tipo de dificuldade Que tu teve no começo Que tu viu que Bah Eu precisava Ter me programado nisso Eu precisava ter visto Isso aqui antes Aconteceu? Bom Além do dinheiro Que eu poderia ter Feito melhor Claro que eu poderia Eu imaginava Que daria pra trazer mais dinheiro Mas não deu A língua A língua vale mais que dinheiro A língua que abre Ou fecha as portas Com certeza A língua abre a porta Fecha a porta A língua faz o preconceito Ou faz não ter preconceito A língua é a base Não adianta A língua não falada Ou mal falada Que pra mim é quase a mesma coisa Vai te deixar no limbo No pó Ninguém tem obrigação Cara De levar você lá em cima Se você não consegue nem se comunicar Ser claro Nas suas ideias Tem gente que tem uma formação no Brasil E aqui eu acho que é uma coisa Que a gente deve pensar O cara é formado Trabalhou Tem altos salários E lá Mas não tem a língua Chega aqui É zero É zero Não importa o que fez lá Não importa o que sabe Não consegue pôr pra fora Do outro lado Se você entende a língua Se comunica bem É praticamente quase igual Não existe barreira Barreira tá aqui E tá na língua Ai aqui tem preconceito Aqui tem Eu sei que tem Mas peraí Vamos entender a história Por que que tem Qual essa nuance de preconceito Que tá mostrando Qual que é a tua experiência Você vai ver Que a pessoa não fala A pessoa não comunica A pessoa não estuda Se expressa mal Quando ela fala Ela automaticamente Aparece pro outro lado Arrogante Porque ela fala mal Exatamente Não consegue se expressar Com educação Dá a impressão Essa é a minha leitura Gente Não é a leitura Dos deuses É a minha leitura Você coloca no lugar Pode ser do italiano Do suíço Ou de qualquer outro lugar Onde você tá É a terra dos caras A cultura deles É o modus operandi deles Aí você vem E não melhora E não cresce O que que você acha Que vai passar na cabeça Não querem mudar Não quer entrar no jogo É Entendeu É a minha leitura Então aí Não é preconceito É a gente Que vai se excluindo É uma auto-exclusão Então pra mim A língua Eu comecei a estudar No Brasil Até eu tive uma professora Ela não sabe Que ela é minha professora Que é da internet Chama Verônica Lá da Sardenha Cara sensacional Passava o dia inteiro Assistindo a Verônica As aulinhas na internet Me ajudou demais Eu cheguei aqui Já sabendo Que o C É T Que o T É T E por aí vai Que S C É X Eu não errei Entendeu Isso é essencial Cara É vital Se você quer ficar no limbo Cara vem Fica Cada um faz a sua escolha Mas se você quer Ter no mínimo Que você tinha no Brasil Respeito Construir trabalho Tem que falar bem Ponto Essa é a minha leitura Se tiver errado Beleza Já fica aí a dica Pro pessoal A primeira semana Eu peguei um livro Um livro Em italiano E pá Leitura em voz alta E comecei 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 Então hoje Pra você ter ideia Eu não sou o cara do italiano Nem tenho essa pretensão Mas eu fiz o A1 O B2 Se eu faço prova do B1 Hoje eu passo Se eu faço prova do B2 Eu passo Eu prego em italiano Já faz dois anos Então é fácil Você usar uma terminologia A palavra que tu dá na igreja É italiano Italiano Já vamos falar um pouco disso também Quando que entrou Essa religião na tua vida Você é desde pequeno Beleza Então assim A língua cara É divisor de águas E também é o que abre porta O que fecha É o meu ponto de vista Então Respondendo a tua pergunta Dinheiro Mas eu acho que eu não tinha Muito o que fazer com dinheiro Era aquilo ali mesmo E língua Eu comecei me preparando lá Poderia ter me preparado Muito mais E trabalho Raul Assim no começo Como é que foi Pra conseguir trabalho Fazer a Sabe Entrar Primeira grana Em euro Assim Pra Como é que aconteceu isso Qual foi o teu primeiro trabalho Eu tive uma proposta Da pessoa que fez A minha cidadania Pra trabalhar com ele Porque assim Eu sempre fui gestor Eu sempre empreendi Então a minha mente É uma mente treinada Pra logística Pra pensar Pra articular Pra fazer projetos Eu tenho uma certa facilidade Em elaborar um projeto Pegar uma ideia E transformar ela em projeto Tem muita gente que tem ideia Ah eu tenho um projeto Não, não tem Você tem uma ideia Projeto é um outro discurso E ele acho que percebeu isso Disse Olha Vem trabalhar comigo Te dou um percentual X aqui E eu fui Aquilo foi bom pra caramba Legal Eu entrava 500 Eu entrava milhão Eu entrava milhão Então assim Foi bacana Esse foi o meu primeiro momento Mas na região de Veneza Ou você trabalha Na área turística Sim Você não trabalha É Infelizmente A Itália Praticamente é Eu acredito que 50% é ligada a isso É Mas aí o que aconteceu Minha esposa Por ser esteticista Começou a vir aqui Pra pesqueira del Garda Aqui a Pesqueira Pesqueira Trabalhar um dia na semana No lago de Garda Que ela faz A sombra ser definitiva Faz aquelas coisas Há muitos anos Desde o Brasil Uma limpeza de pele Ela que fez a minha limpeza de pele Você vê que ele tá diferente Vem então Tô te falando É outra pessoa Grande Andréia Um abraço pra Andréia Meu amor Você salvou a pele Quantas vezes da gente aqui E ela veio Aí começou a vir Dois dias por semana Três A gente percebeu Que aqui tinha Um campo maior Aí meu filho arrumou Um emprego ali perto Depois a minha filha Que tinha chegado Do Brasil também Aí nós viemos pra cá E aqui as coisas aconteceram Mas assim Trabalhei de Vígile de casa Como é que fala Vigilante Noturno Guardinha Guardinha noturno Guardinha noturno Cara É Passa avisando Pro cara lembrar É verdade Eu acho que de moto Se você não escutasse Não paga o cara E assim O meu trabalho Era não dormir Ó O cara falou da agência Não durmo Se você não dormir Você já trabalhou Era das oito da noite Às seis da manhã E eu ficava com o carro Parado de frente De uma mansão Que não sei se eu posso falar Que o Pode É do proprietário da Obie É um austríaco Que tem aqui em Sirmione Uma casinha Que legal Ah o cara da Obie É ele tem uma casinha ali Pra quem não sabe A Obie é uma puta De uma loja Que ela vende Ferramenta Ferramenta Material pra construir Construção Vende de tudo É como a Home Depot Mais ou menos Lá dos Estados Unidos Uma coisa fora do comum Ah era o cara então Eu nunca vi ele Mas a esposa dele Dá um tchauzinho pra mim De vez em quando Filho Saia ali de Brasília Que esse carrozinho Corcel E é interessante Que eu fiquei Três meses Nesse trabalho E eles nunca foram Me ver lá Se eu tava acordado Ou não Foram um dia só E te pegaram E te pegaram dormindo Foi só um cochilo Assim ó Quando eu vi Ele estava na minha frente Não acredito Não é possível É azar Não é possível Não mas não deu nada Eu acho que eles só viram Que eu dei aquela piscada Assim Eu dormi ou não dormi Sabe Porque era assim Ele falou pra mim Faz de tudo pra você não dormir O teu trabalho é não dormir Eu não entendi Mas não é fácil Certo Ele tá cumprimentando Nós Aí eu falei Vocês acharam que eu tava dormindo Peguei vocês Depois eu fui fazer Camerieri Aqui em Laziz No James Sabe ali Conheço Trabalhei ali também Ali na época era o Francisco Que era um gerentão Do tinto da Renice Então cara Top demais Show de bola Fiquei um tempo ali Hoje eles abriram Pra assistir a Pavão Pavão Bravo É bom demais Ficou lindo ali É top Então eu fiz algumas coisas Mas aí sempre Tentando entrar na minha área E aí Pasmem os senhores Quando é que eu tive realmente A oportunidade De poder refazer As coisas Na pandemia Cara Cara Tu vê né Um período de dificuldade E de oportunidade Exatamente É Pra muitos que Que se engessaram Na pandemia Foi o fim É Agora A pessoa que teve A capacidade De desenvolver Habilidades novas De Ou então Aprimorar Aquelas Que a pessoa já tem Exatamente Acontece isso Por que que eu falo Na pandemia Porque ali eu tive Que ficar meio paradão Então eu fui estudar Fui me certificar Pra trabalhar Do que eu queria Trabalhar aqui Né Então Deu certo Aquele período lá Aí eu pude me certificar Pra poder trabalhar Seja com a Maceioterapia Com o personal Beleza Ô Raul Antes da gente Entrar nesse papo Do teu trampo Que é o que tu faz hoje E como é que veio A igreja Na tua vida A igreja é o seguinte Como é que foi Digamos Essa Esse Como é que tu entendeu Esse propósito Na tua vida Foi muito jovem No Brasil Era jovem Sei lá Dezessete Dezoito anos É Me convidaram Pra ir numa igreja Nunca tinha Entrado numa igreja E até Não gostava não Minha família Ninguém era E a gente não gostava não Não curtia muito não E não curtia a parada Não curtia É esquisito falar Mas a gente não curtia não Mas aí me convidaram Fizeram um convite Assim com bastante sabedoria Foi um primo Vamos lá Que tem umas gatinhas Lá na igreja Pô cara Caramba Eu fake do jeito Que eu era E eu sei que deve ter gente Pensando em fazer um gracinho Agora Mas tudo bem Posso fazer uma? Com certeza Não é que melhorou muito Exatamente Mas cara Acredite Eu melhorei muito Se eu te mostrar uma foto Você fala Não Mostra a sua Essa não Era cabuloso E aí Feio Traumatizado Cheio Eu sofri de timidez paralisante Música Cara Era um regaço Música Música Era o que me salvava Eu vou nessa igreja Rezar E fui Cara Gostei demais Fui muito bem recebido Eu conheci uma realidade Que eu não conhecia Sem falar desse ou do outro Nada Tive aquela veia religiosa Tradicional Mas quando eu cheguei lá Eu conheci um mundo Que eu não conhecia Aquilo me tocou muito Aí Voltei E voltei E voltei E me encontrei E isso quando eu tinha 17, 18 anos? 17, 18 anos Aí depois chegou o André Na minha vida E foi realmente O que precisava Pra eu virar gente É tua esposa? É minha esposa A gente tinha casado em dezembro Agora a gente faz 32 anos de casamento Caramba E ela também gostou da igreja? Tem marido e mulher Às vezes que um vai Outro não vai Eu conheci ela na igreja Ela era filha de pastores Mas não dessa igreja já Pra mim era Cara, e pra namorar Uma filha de pastor Não sabia nem namorar Era outro mundo Outro padrão Outros princípios E ela me colocou no trilho Foi muito bom Rapidamente Então aconteceu isso Gostei Me achei E percebi que tinha uma missão ali Uma coisa muito valiosa Muito nobre Um propósito Um chamado E aí veio E aí chegou aqui na Itália E aí eu comecei no ministério Eu e minha esposa Com 25 anos de idade Com 25 anos de idade A gente tava assumindo A primeira igreja nossa no Brasil Abrindo a primeira igreja Assim Com a cara e com a coragem Conhecimento veio com o tempo Eu gosto muito de estudar Então eu fiz Teologia Fiz filosofia Gosto de estudar Sempre gostei Na Itália A gente já veio com essa intenção Desde 2005 A gente tem um trabalho Voltado pra família Pra casais Ajudar Casais Mas casais Por exemplo Eu vou lá Porque eu tô com problema em casa Ou vou lá Porque eu tô bem em casa Dos dois Você pode estar bem Do tanto que for A gente consegue perceber Que a gente ainda pode crescer Pra caramba Quando eu fui apresentar Desse projeto Em 2005 Eu achava o cara Eu sou o maridão Entendeu? Eu sou o maridão Sou o bichão Sou o bichão Como marido eu sou o cara Sou o maridão Que tem três empregos Não cara Eu era demais Eu era demais Eu não preciso Eu não preciso E um amigo meu insistir Vai, vai Eu não preciso Caramba Mas esse cara Amigo Que já morreu Inclusive ele tinha muita credibilidade Comigo Não tinha como falar não pra ele Eu fui Desgostoso Eu fui Forçado Ele tá aqui mesmo Forçado Arrastado Aí eu brincava Eu não preciso Mas André precisa E aquela conversa A culpa é sempre do outro Exatamente Aí era um curso De 14 semanas Meu Deus Que tédio E eu era pastor Fazia parte de um grupo De pastores De uma igreja De 5 mil membros Em Curitiba Eu era o cara da igreja O que eu vou fazer lá Perder tempo Eu não posso Eu tenho que usar Minhas coisas Na primeira reunião No primeiro dia Cara Eu saí de lá chocado De tanta coisa que eu ouvi Caí do cavalo Caí do cavalo Não cara Aqui o teu preconceito Ô louco Eu sou merda Eu sou uma bota Desculpa a palavra Mas eu saí com a cabeça baixa Sem falar nada com ninguém Não é possível E cada reunião Era uma chapuletada No pé do vidro Cara Falei É isso E aí nós começamos Trabalhar Com aquele Com aquele projeto E já são Sei lá 17 anos Com isso Já rodamos muitos países Levando curso E a gente está em curso Aqui em Verona Em Verona Já estivemos aqui em 10 anos E é bacana Como é que funciona Só para o pessoal Entender O pessoal entra em contato Com você Marido e mulher É Está no caos Está acabando Está tendo quase morte Ou está bem Quero saber Quero participar Só que a gente adaptou Para a Europa Porque não adianta Você fazer 14 semanas Você começa com 5 casais Que é o máximo E você fica sozinho No final No final Fica eu e a greia Tem que ser um intensivo É um intensivo Eu faço duas lições Cada encontro Então são 8 encontros 4 encontros Por exemplo Em Verona Está sendo terças Fizemos a primeira Dois meses então Um mês Duas por dia São 8 lições Tu vai lá Fica o dia inteiro Não, não São 2 horas Cada lição É um Semi intensivo É um meizinho A gente mata Bacana E está rolando A gente está em adaptação ainda Para a realidade Das pessoas Hoje E aqui na Europa E está legal Eu acredito também Para a realidade Do imigrante A carga horário De trabalho Eu acho que tem ajudado Vem ajudar muito O casal Que acaba Imigrando Para outro país Porque tem BO Vocês sabem Tem BO Devido ao trabalho O estresse O trabalho Dia a dia Eu vejo na minha família A gente está muito bem Mas é Um cansado do trabalho O outro estressado Eu estou tocando duas empresas Entendeu Estou me incomodando com o Marcos No podcast E daí às vezes Acabo pecando em algumas coisas Onde eu não percebo E ela talvez esperaria mais de mim Mas ela não me fala Aí fica Fica Muitas variantes Fica aquele negócio meio chato Eu sei que a gente está bem Mas será que dá para melhorar? Cara Demais E eu vou te falar assim Não estou inventando É a realidade Todos os cursos Que a gente Ministra Eu e o André É como se estivesse passando de novo Parece que a gente não aprendeu nada Que mágo Acaba aprendendo de novo Caramba Até a raiva Não é possível Não aprendi nada Porque você pode melhorar E são assuntos assim Que a gente sabe Não tem nada novo Ah, o que será que eu vou ouvir de novo? Nada, nada Nada novo Mas a abordagem A forma com que a gente aborda Isso foi elaborado Bem para isso Então funciona É bacana Tem ajudado muita gente Claro Tem gente que entra ruim e sai pior O curso não é mágico Não faz milagres Tem que passar pelo coração Tem que abrir o coração Tem que querer mudança Nenhuma mudança acontece por mágica Ah, faz uma oração Isso não existe, cara Você tem que querer Você tem que fazer a tua parte Sabe? A oração Ela é um relacionamento com Deus Ela não pode transferir a nossa responsabilidade Hora para acontecer isso E eu não faço o que eu tenho que fazer Entendeu? É mais ou menos isso Para casal É 100% isso As pessoas vêm para a gente Para receber uma fórmula mágica Não existe Se tivesse Eu já tinha aplicado na minha vida É o aprendizado constante Cara, direto Mas o norte a gente dá É aqui O princípio é esse Se você fizer, dá certo Faz isso aqui Muda nisso Muda Cabeça de bagra Muda Então A coisa acontece Então são coisas tão E assim, gente Você tocou no assunto, né? Poxa, eu sei que estou bem Mas às vezes não é o caos Que a gente vive São pequenas desilusões Que a gente provoca E recebe o tempo todo E a gente vai deixando quieto Vai esfriando Essas pequenas desilusões Coisinha besta Que a tua esposa pede e você não faz Que você fala com ela Que vai crescendo, vai crescendo E quem chega Para a gente Que já está assim Meio que perdido O cara começou com nada Poderia ter salvado E pode ainda Mas assim Então é isso Isso faz parte Então a Arena Church Nasceu com um projeto de família A gente ser uma família Cuidar de família A gente acredita nos princípios da família A gente pode deixar As redes sociais da Arena Church Aqui na descrição do vídeo Pode Inclusive o pessoal em casa Vai encontrar a rede social Do Raul A minha Do Marcos A do Eder Do Samuca E da Arena também Na igreja Bom, eu tenho várias facetas sociais Então Eu tenho a Arena Church Passa a lista para nós Tem a Arena Church Qualquer coisa Arena Church Do Instagram Eu tenho Raul Posterari Se você colocar Raul Posterari Vão sair os dois perfis O meu particular ali E o meu de personal Que é Raul Ponto personal Qualquer coisa Ou aquele pessoal Só para quem já comeu churrasco junto Pode seguir Tudo aberto A minha vida é aberta Beleza então rapaziada Vamos fazer uma pequena pausa Daqui a pouco a gente volta É isso aí Fala pessoal Beleza Estamos de volta aí Com o nosso episódio Hoje com o Raul Posterari Vem aí bater esse papo legal Com a gente E contar a história de vida Aqui na Itália Posso lembrar o pessoal Para seguir então A página Pessoal Segue a página Se inscreve no canal A gente vê que vários De vocês estão vendo O canal Mas não se inscreve Não custa nada Não custa nada Não é de grátis Então é de grátis Você vai lá Segue Teixe um like Coloca lá o sininho Para cada atualização Lembrando pessoal Que nós estamos no SoundCloud Só com o podcast E também no Spotify Se você tiver que trabalhar É um cara empenhado Mais ou menos igual eu Eu acredito que Eu não sou empenhado Obrigado Você pode colocar o Spotify Colocar no ouvido Com o auricular E trabalhar Pode dirigir Tu vai ouvindo a história E é muito massa Eu faço isso E eu aconselho Deixa eu dar mais uma persuadida então Deus está vendo Tu está vendo o vídeo E não está inscrito no canal Vamos lá gente Dá essa moral aí para nós E segue o jogo Eu tenho uma pergunta Para o Raul Raul Que idade você tem? Posso pedir? 51 Porra cara 51 anos No shape que ele está O cara pesa os 90 quilos de músculo Mais ou menos Você lê a mão também? Eu peço os 90 Lê a mão Porque o cara está acertando tudo 90 quilos só de músculo O cara sabe tudo sobre jiu-jitsu Sobre massagem Sobre acertar o corpo Mente e espírito Legal Entendeu? Cara o cara quando chega Numa certa idade Já fez de tudo É normal Cara você já bateu o jogo já Para você já a vida está ganhando Mais ou menos Vamos aí né Cara Mas é interessante A questão de mentalidade Eu olho sempre para frente Parece que eu não fiz nada Mas já fiz coisa para caramba Mas é isso aí Tem muita coisa para construir né Beleza Deus deixando Enquanto Deus deixar A gente vai né Legal Ô Raul Conta para nós então Aquilo que tu desenvolve hoje Aqui na Itália Aquilo que é a tua ocupação Principal hoje Ok Como massoterapeuta Que chama massoterapista Que é sanitário Mas tem uma vertente Que se você trabalha Com massagens Com manualidade Como se diz no Brasil Manualidade Manualidade É bem bacana Markel inclusive Markel é bravo em manualidade Eu sou Era uma piada Para bons entendimentos Olha eu boiando aqui Não está tudo bem Então assim É um trabalho muito legal Porque você vê Ajudar pessoas é muito bom Você trabalhar Ganhar muito dinheiro É Vamos dobrar a meta Vamos dobrar a meta É Chega na mesa de dobrar a meta É E ajudar pessoas é muito bacana Então a gente chega estrupiado né Lá com dor aqui Dor ali Dor no joelho Ai machuquei no jiu-jitsu Não consigo agachar Essas histórias assim E você consegue recuperar E dar um caminho para a pessoa Isso é muito bacana Reverter a situação Então é um trabalho Que eu gosto muito Então eu atendo Desde pessoas que trabalham Limpeza Colocando piso Que normalmente tem Ou esportes Atletas Tem dinite Resolve também Mesmo que tem um problema no braço Tudo tem jeito né Mas tem que ser avaliado Existem Eu tenho um hand Que eu posso trabalhar ali Que as vezes está na minha alçada As vezes não Legal Mas é muito gostoso É muito bom Esse 50% né Como eu falo Eu tenho dois empregos É como a Rochelle Minha esposa é igual a Rochelle Meu marido tem dois empregos Ela não precisa de você não Meu marido tem dois empregos Eu sou Acho que ela tem Eu tenho três empregos Eu sou casalingo cara Porque assim Eu trabalho em casa Eu tenho um estúdio na minha casa A Andréia também tem Que o Marcos conhece Que bom isso né A gente trabalha os dois em casa As vezes não nos encontramos Durante o dia Porque o espaço comum da casa É a cozinha Mas assim Ela entra Eu saio da sala Ela já entrou Ela sai Eu já entrei Cara É muito interessante Então é bom É um trabalho bacana Tem tido bons resultados Pessoas com dor de cabeça Cheataldia Que é a dor do ciático Lombar E etc O nervo asiático O nervo asiático Aquela coisa Então São processos mais longos Mas que tem um bom resultado Isso é muito bacana Você depois de Algum tempo O cliente chegar Olha Essa dor não existe mais Estou bem Estou dormindo A dor de cabeça Foi embora Porque era um reflexo Da tensão E por aí vai É a área que eu trabalho Que massa O Raul Deixa eu te perguntar Tu falou que já trabalhava Com isso no Brasil Já tinha alguma especialidade Eu já tinha iniciado A minha esposa Ela sempre falou Vem trabalhar comigo Porque ela é esteticista E maçoterapeuta Dá muitos e muitos anos E eu sempre Atrás Até o momento Em que eu comecei Mas isso ficou em stand-by Mas a parte que eu deixei Mais em stand-by Foi a parte esportiva Porque como eu falei Eu sou Não sei se eu era Eu sou Estou mais pra era Do que sou Agonista de jiu-jitsu Então desde o primeiro Momento em que eu conheci O jiu-jitsu 2007 2008 Eu já fui pros campeonatos O primeiro campeonato Que eu fui Eu já voltei com duas medalhas Falei Mas tá brincando Aqui é campeão Aqui é campeão E foi assim Na plateia tinha A minha menininha Pequenininha Perdão O Lucas E a Lu O Lucas era conhecido Como mosquito Ele era desse tamanho A Luana era joaninha E a Juliana Que vai fazer Tá fazendo hoje Gente Hoje 29 anos Hoje Dia 5 Que a gente tá gravando Era pré-adolescente Elas gritavam De pavor Na plateia Pai não vai Pai não vai Vai te matar Ele vai te matar Na hora que viram Meu oponente Ele vai te matar Vai te matar E eu comecei Com uma idade avançada No jiu-jitsu Mas matar O véio Entendeu O véio é véio O véio é véio O véio é véio O véio é véio E eu fui Ganhei Primeiro fui Pra Pra O absoluto E ganhei Legal Cara Ali eu fui Pra galera E eu comecei E gostei Disso Meu irmão Já fazia jiu-jitsu Antes de mim Que tá aqui na Itália Agora Então Eu já vinha Muito mais com isso Então quando eu cheguei Na Itália A minha ideia Era a questão Do jiu-jitsu Não rolou Por outras questões Mas aí eu voltei Pra área esportiva Então eu vou Trabalhar com o personal E aí Então tu ajuda Pessoas que se machucaram No esporte No esporte Ou no trabalho Mas não necessariamente Machucado Tem um trabalho De pré De cuidado Pra não chegar lá Prevenção Então por exemplo Como maçoterapeuta A gente vai cuidar De problemas Mas eu prefiro Muito mais Trabalhar Prefiro Prevenir o problema Como personal E como personal Eu vou fortalecer O teu joelho Vou fortalecer Os teus pontos fracos Vou deixar você Preparado pro teu trabalho Lombar Entendeu E é bacana Não é só estética É saúde né E aqui na região Onde a gente mora Tem muito brasileiro Que trabalha No ramo da construção Eu sou um E tem gente Que bota piso Pessoal que trabalha Com pintura Trabalha com drywall E é um serviço pesado E o cara que não cuida O cara chega em 50 anos Não E o cara que não se exercita De forma correta Ele tá muito mais propício A se lesionar no serviço Com certeza A pessoa que não tem Esse trabalho De se exercitar Esse trabalho esportivo Perfeito É o que você falou Ele entra Num grupo de pessoas Que tem esse perfil De um potencial Doente ali na frente E o cara que tá Muito acima do peso Também entra Num perfil De as pessoas Que já tem Uma facilidade Pra desenvolver Algum tipo de doença De coisa No longo prazo Então como personal Eu trabalho Nessa nicho Que é Preparando pessoas Ó gente Vamos cuidar Como é que você vai chegar Daqui 5 anos Como é que você vai chegar Daqui 10 anos Então vamos fazer um projeto Pra você Como você vai chegar Com 50, 60, 70, 80 Porque existem muitos mitos Muitas crenças Limitadoras Nessa área Ah eu tô com 50 Não construo músculo Mas de onde tá escrito isso Não é o que a ciência diz Se você pegar um cara De 20, 25, 50 Ah o de 25 Os hormônios estão lá em cima E o de 50 Que tá aqui embaixo Isso não é verdade Os hormônios estão aqui E o de 50 Tá aqui ó É muito próximo As pessoas não tem Esse entendimento O cara de 50 Não vai fazer músculo Como o de 20 Não, mas vai fazer músculo Pra caramba Eu tenho cliente de 60 Mais de 60 anos Que tá construindo músculo Que legal Preparando E densidade óssea também Que é uma coisa muito importante Que ninguém sabe O pessoal pensa na estética No shape Beleza Mas o grande lance Da musculação Do exercício resistido De força Do treinamento Qualquer que seja Não é só o músculo Tem a ver também Com a questão Esquelética Não só muscular O que é esquelétrica Deve ser esquelética Provavelmente sim Então você também Ganha densidade Óssea Óssea Conforme você vai fazendo músculo O teu corpo conversa Lá dentro Puxa O que esse cara tá arrumando Ele tá levantando uns pesos Ele tá ficando louco Tá ficando louco Não parou Então peraí Precisamos fortalecer Essa articulação Precisamos fortalecer Esse osso aqui Precisamos criar mais músculo Porque o cara Tá doido Tá abacalhando Tá abacalhando Entendeu Então você sinaliza Pro corpo E ele cria o ambiente Pra aquilo que você tá fazendo A própria adaptação do corpo Pra aquilo que você tá fazendo Então o osso é o principal Pra mim Então você treinando Você tá evitando Não é garantido Obviamente Potencializando Você tá evitando Se livrar de uma osteoporose No futuro Por exemplo Uma queda E uma rotura Exatamente Uma quebra Por exemplo Do fêmur É o que se vê As pessoas com mais idade Qualquer quedinha que tem Ela quebra um tornozelo Uma clavícula Aí você vai ver A história dessa pessoa Inclusive eu tava vendo Eu tava ouvindo Uma entrevista Do Abílio Diniz O Abílio Diniz Hoje tá aí Beirão dos 90 E o cara O cara é 80 quilos Sempre foi maratonista 70 e poucos quilos Ele tem Entendeu A saúde dele é perfeita E ele falou assim O que eu mais treino hoje É a perna Por quê? Porque eu não posso cair Eu não posso topar A minha perna tem que erguer Se eu ergo bem a perna Eu caminho Nunca vou me machucar Agora Começando aqui Esse passinho com o pé assim Aí já era Tu pega um degrauzinho Caiu Quebra o fermo Acabou a tua vida Acabou a vida Muda totalmente a pessoa Nunca mais é a mesma Então assim Esse lance do personal Eu amo demais É muito bom Ver pessoas progredindo Melhorando Raul Outra dúvida minha Outra pergunta Mas pra exercer Essa tua profissão Nessa área Aqui na Itália O que precisa? Precisa de estudo? Precisa de formação? Se certificar aqui Você precisa se certificar aqui E como é que funciona Esse trâmite? Esse processo? Como personal Você tem que fazer Alguns cursos E obter pelo menos O segundo livello Eu acho que são quatro Primeiro, segundo Terceiro e quarto níveis Um segundo Você já pode dar aula Em academia Pode pegar um time De futebol Pra fazer o seu trabalho Qualquer que seja ele De condicionamento Etc e tal O primeiro acho que também pode Mas é um pouquinho menos Então você tem que Procurar um curso Que te dá a certificação Do Cone Que é esse órgão aqui da Itália Eles vão te certificar Você paga anualmente A sua tessera E um seguro Isso é obrigatório Pra eventual Fortunio Problema E você pode trabalhar normalmente Você abre a tua partita IVA Abre o teu CNPJ Exatamente Que coisa né E você sabe uma coisa legal Que aconteceu comigo Que tanto O mesmo código Do CNPJ Aqui na Itália Pra personal É o mesmo Pra masseterapia Massagista É o mesmo E daí você abriu só um Que bom isso Com o CNPJ Que é a partita IVA Pros dois Então já Vale pra todos eles Vale pros dois Foi muito legal isso Conseguiu encaixar Alguma coisa Conseguiu encaixar Que legal Então tem que fazer Tem que se certificar aqui Aqui na Itália mesmo Então quem é Quem é uma pessoa Que gosta da área Vai estudar um pouco Vai estudar um pouco Se dedica um pouco E vai ter então A certificação Pra poder exercer A profissão Exato É uma coisa um pouco É uma coisa um pouco puxada Porque você vai ter que ler Alguns livros É de 400 500 páginas Testes Em italiano Aí você vai pra anatomia Ah eu sei anatomia Tá Mas quando você abre em italiano Você fala Eu sabia anatomia É E você tem assim Depois que você termina o curso Você tem 30 dias Pra fazer a prova É uma loucura A negada fica doida Pra fazer a prova Porque assim Esquece depois Você tem que Você tem que bater 65 de 80 80 perguntas Você tem que acertar 65 E essa instituição Que eu fiz Praticamente tirar 8 Mínimo de 8 É pesado O Raul Outra coisa Dos teus alunos As pessoas que tu acompanha É o que que é Italiano e brasileiro Os dois Os dois Os dois Aluno ou cliente É Como é que você Uma curiosidade Alievi Alunos 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 Cliente eu uso Pra parte dos Massoterapia Massoterapia Eu não chamo nem de Paciente Porque aí entra numa outra área Que aqui também É diferente do Brasil Os reconhecimentos são outros Então eu chamo de cliente Mas alunos Beleza Outra coisa Pra gente continuar Nossa conversa Continuar nosso papo Já estás aqui Morando na Itália Há um bom tempo Já conhece Já se adaptou Já é a tua casa Com certeza O que que tu mais gosta Aqui na Itália Eu gosto de tudo Da Itália Mas assim Eu gosto Da paisagem Gosto Da comida Eu também Eu também Tá se babando Cheguei a bater 9 e 6 Cara E foi duro Fazer o caminho de volta Porque você chega aqui E você fica largado Vou conhecer as delícias Você morre Você conhece as delícias Porque a cada lugar Que você vai Tem um Aqui é a terra disso Aqui é a terra De todo lugar É a terra de alguma coisa Cada cidadezinha Que você vai Aqui é criou Aí você vai Rapaz Depois você voltar Mas é muito bom A qualidade O pessoal gosta De ter uma qualidade O que mais Cara eu gosto de tudo Eu gosto do ambiente Da Itália E aquilo que Talvez tu não goste A burocracia A burocracia São doentes De burocracia Eu acredito Eles gostam de complicar Cara eles são fantásticos Eles são fantásticos De todos os episódios Que a gente conversa Aqui cara A maioria das pessoas A maioria das pessoas Que estiveram aqui Eles falam sobre a burocracia Eu vou contar uma coisa Rapidinho 30 segundos Eu tinha Eu fiz um fornecimento Para um fornecedor De pão A gente vendeu 25 caixas Para eles Teve essas caixas Era virada de ano E os guris Estavam colocando A data de vencimento Na etiqueta A virada do ano Eles acabaram A etiqueta Deveria ir com 2-2 Ficou com 2-1 Ficou com 2-1 Porque eles estavam Acostumados a botar 2-1 Aí o fornecedor Me falou Era maio O cara falou Como é que você me deu O pão que vencia Maio do ano passado Aí eu falei Não cara É uma coisa assim Aí eu falei Não Os guris fizeram errado A data Eu vou ali trocar Essas etiquetas Para você Ela falou Não Tudo bem Então beleza Então manda as etiquetas Traz aqui No escritório Que daí nós Vamos mandar Para lá para trás Lá para o Magazineiro Rapaz 2-2 Toque E ele vai fazer a troca Cara Uma incomodação infinita Ela falou assim Não Ela falou Vem buscar o produto Leva Troca a etiqueta E devolve Tá Você veja Produto congelado Eu vou ter que chegar lá Eles vão ter que tirar Vou carregar no furgão Vou ter que Manipular o produto Trocar a etiqueta Sabe o que que eu fiz Eu peguei as etiquetas Não entrei no escritório Fui lá atrás Já fui direto Fui a pé Fui lá atrás Chamei o cara Chegou um cara lá Que tava com um transpalete Lá né Com a maquininha Falei Chega aqui Sabe aquelas caixas lá Que tão com a etiqueta errada Sei Imagina o trabalho dele Falei Tá aqui ó As 25 etiquetas Tu troca pra mim Mas na hora Foi lá Já fez Aí eu liguei pra ela Falei Nabilá Aquelas etiquetas lá Já tá resolvido Como já tá resolvido Falei Não já tá resolvido Eu dei pro magazineiro Pro guri Ele já vai lá Já substituiu as etiquetas Dentro da própria tela O produto nem saiu É mas não é assim que faz Não é assim Ela não é assim que faz O procedimento é outro Falei Nabilá Se eu tinha um problema Eu resolvi teu problema É Ela não gostou Desligou cara Porque Primeiro que eles são ruins De logística Vamos falar a verdade Eu falo todos os pontos positivos E tem muitos Mas eles não tem uma mente logística Então eles não conseguem Articular a coisa Tudo é Tem que fazer de uma certa maneira Mas é mais fácil São metódicos Se eles aprenderem uma coisa Cara ninguém muda Então e aí Aí acaba ficando burocrático Isso Tu tem que seguir Será De outro modo que você faz É isso aí Então tirando isso Tirando isso Mas faz parte da história Mas faz parte Quando a gente assim As vezes eu até sou meio chato Porque eu não gosto Das pessoas reclamando daqui Eu não gosto de ver brasileiro aqui Reclamando Reclamando E tem bastante né Porque parece que não viveu no Brasil Cara Qual que é o problema Como que é o Brasil Que você viveu cara É Qual é a tua realidade Entendeu Porque Foda também Entendeu Vai fazer uma identidade Lá no Brasil Não não Mesmo que tenha outras coisas Que lá são rápidas Aqui não E o resto Cara Por que ele está aqui É Então Vamos superar as dificuldades Que a terra Nos propõe E vamos aproveitar O que ela nos proporciona De coisas boas E aprender De uma certa forma Que tu acaba Por exemplo Uma burocracia Quando tu acaba aprendendo A burocracia do lugar Aquilo aí tu começa a tirar de letra Entendeu Já pega as manhas E será que o pessoal não sacou Que não vai mudar Cara Não vai mudar Não vai mudar Não vai mudar Sem esperança Cara Não vai Exato Mas Itália É muita coisa boa É legal né E pra viver Itália ou Brasil? Ah cara Aqui é minha casa Hoje Itália Itália Se precisar lá dois dias Não tem problema nenhum Meus pais estão lá Até vão vir pra cá em setembro Meus irmãos Muito amigo Amo demais Mas O Brasil acaba virando Uma segunda casa É Porque quando tu vai de férias É legal tu ir lá de férias Com certeza Com a graminha pra gastar E tal Ah férias é bom em qualquer lugar É Mas viver a realidade Viver a realidade lá do Brasil É diferente E é tanto interessante Não sei se vocês já tiveram essa experiência Quando você vai pro Brasil Vai passar férias lá É legal demais Mas chega Passa uns dias Passa uns dias Sei lá Vinte Quinze Vinte Você quer voltar Não sei se aconteceu isso Você quer voltar Você começa a pensar aqui Passa um tempo Você já matou a saudade De família Já Tava virando até treta De vez em quando Aí você quer voltar E assim Você sabe que aconteceu uma coisa Que eu acho que Aí que foi a virada de chavinha Que eu viajava bastante aqui na Europa Eu falo viajava porque Por conta da igreja Dei uma reduzida Por causa do trabalho Eu também gosto de viajar E viajo sempre Mas eu viajava muito Um dia eu tava em algum país Aqui e quando eu cheguei em Bérgamo Que eu desci aqui no aeroporto de Bérgamo Eu tive aquela sensação Cheguei em casa Que bom Aquela sensação que eu tinha Quando eu viajava e voltava pro Brasil Ali eu percebi que Essa é tua casa Era a minha casa aqui Entendeu? Aconteceu no começo comigo Quando eu fui as primeiras vezes pro Brasil Eu acabei indo três vezes consecutivas Todos os anos E a minha mulher é prova disso Eu chegava aqui Eu chegava com depressão Eu levava um mês Pra me reerguer Porque Sabe Não Vinha contra a vontade Vinha contra a vontade Entendeu? Vinha da praia É Saia da praia Não Beleza Tu tá lá de férias Na praia Curtindo A família É lindo É maravilhoso É demais Mas é E aquilo ali Eu começava a enxergar Começava a ver muito atrás Entendeu? O que eu tinha deixado A minha família O meu lugar Minhas coisas Sim E aquilo ali Eu ficava remoendo Por um bom período E aquele período ali De um mês mais ou menos Depois passava Depois começava a voltar a rotina Beleza Aquilo ali acabava E eu acabei indo pro Brasil Outras vezes agora É Eu não digo que eu sinto tanta falta De voltar aqui pra Itália Mas é Beleza Quando chega ali uma semana Antes de vir pra cá Eu fico triste Óbvio Por deixar meus pais Deixar meus irmãos A família e tal Mas é Meio que já É automático Já resolveu Entendeu? Eu chego aqui Beleza Eu já conheço tudo Já conheço Ah, eu ligo pro Ed Ligo pra um Ligo pra outro Conversa Começo a trabalhar Então quer dizer Já vira Mas você vê como tem pessoas diferentes Com reações diferentes Sim, sim Eu na verdade Beleza Eu tô lá de férias Tá ótimo, né? É porque a gente O Brasil hoje pra gente Não é o mesmo Brasil Que a gente vivia Em que sentido? Não tô falando das mudanças que houveram Porque é o lugar das férias É É o lugar gostoso É o lugar de prazer Agora se você volta E começa a trabalhar Pagar aluguel A empreender Cara Aí o bicho pega É outro rolê É E ainda mais com Tipo assim Brasil nos últimos anos Aí tá Tipo assim Tá difícil O Fiat Uno tá 110 mil, né? Fiat Uno 110? Faz conta Então São muitos fatores Quando você É difícil É difícil É A gente já entra numa linha Que é a visão de cada um, né? É A visão de cada um Exato É muito E todo mundo tem que ser respeitado Cada um tem a sua realidade A minha, a sua Cada um se respeita Cada um pensa de um jeito E aquilo ali Já é Raul Uma dica pra quem tá no Brasil Quer mudar de situação Tanto pra ir pra outro país Ou até mesmo pra sair daquela zona de conforto Que a pessoa se encontra Que acaba já se engessando Naquela Naquele marasmo Naquela Naquela monotonia E Ou então tá querendo vir aqui pra Itália Ou pra outro país Deixa uma dica pro pessoal aí Muito bem Bom, acho que é legal a gente falar Que perrengue todo mundo vai passar, né cara? Porque quem acha que vai sair do Brasil Cheio de problema E vai pro paraíso Ela já começa errado aí Porque assim Uma coisa é você tá Você passar o perrengue E tá despreparado E ficar chocado com aquilo Aquilo te abater Outra coisa Você já ir com a mente meio pronta Pô Tem dificuldade Igual Vai rolar problema É Entendeu? Isso então é mental Preparar Uma preparação mental Uma preparação psicológica Pô, vou enfrentar dificuldade Vou enfrentar Quais dificuldades Em base a essas dificuldades Começar a se antecipar Por exemplo Língua é dificuldade em qualquer lugar É claro que é Até pra Portugal Você vai lá e começa A ouvir os portugueses Entendeu? Já tem uma certa dificuldade Mas vamos deixar de fora Mas vamos deixar de fora Portugal Tirando outro país De uma outra língua A língua é uma dificuldade Claro que é Então começa pela língua Vai em cima Estuda Ah, mas não vou aprender Igual na imersão Não vai Mas pelo menos Você vai evitar Um monte de probleminhas E você chega falando Um pouquinho aqui Pedindo desculpa Que você não sabe falar muito bem Todo mundo vai te ajudar Já vai chegar armado Já sabendo onde apertar E desarmando os outros Exatamente Segunda coisa é grana Eu sei que tem gente lá Que tá saindo por causa de grana Não vai conseguir ter grana De suficiente pra vir pra cá Claro Então tem que procurar Articular o máximo Onde é possível, né? Tem gente que quanto mais tempo Passa no Brasil Menos dinheiro ele vai ter Por conta do sistema inflacionário O dinheiro dele Eu tô esperando juntar Não, ele tá diminuindo A cada tempo que passa Tem que ficar atento Outra coisa É a questão cultural, né? Procura entender Quem tá aqui Que você conhece Quem tá nos Estados Unidos Pra onde você vai Que você conhece Que você tem confiança Conversa um pouco Vê a realidade Pede informações precisas Eu acho que isso tudo vai Juntando num combo Preparando Assim mesmo vai passar o perrengue Mas você vai Querendo ou não O nosso podcast Ele tem mais ou menos Esse objetivo, entendeu? Top demais Essa linha de visão Pra pessoa ter a real noção De como é viver Fora do Brasil, né? Já vem pronto Já sabendo Quais são as dificuldades Mas também quais são as joias Que a gente tem Com certeza Beleza Raul, mais alguma dica? Mais alguma coisa Que ficou pra trás Que tu queira falar? Ah, eu acho que Outra questão também É da escola, né? Que pega bastante Aqui a gente tem uma Como é que eu falo aqui Um desencaixe Temporal, né? Termina o ano lá Setembro Perdão Dezembro Aqui termina em junho Julho Aí um ano A criança vai acabar perdendo É Porque não tem como encaixar Nem aqui nem lá Mas eu acho que É uma das coisas Que pega muito Dentro de uma família Filhos assim Pequenos Ou adolescentes Pré-adolescentes É a idade mais difícil Não é porque é adolescente Porque eles deixam amigos Deixam a cultura Já pega o bonde andando Aqui Tem dificuldade na escola Aí não é todo mundo Que tem paciência Soa como preconceito E às vezes nem é Eu acho que esse lance Da escola Tem que ser preparado Também direitinho O pessoal procurar Saber como funciona aqui Ajuda Consultoria Se for necessário Eu tenho uma amiga Que mora aqui em Valede Ou aqui perto Brasileira Quem é? A Ju Ah, a Ju teve aqui Teve aqui A Juliane ficou com a gente Ela é uns amigos Mais de 20 anos no Brasil O Maurício tocava comigo A gente tocava junto E eles são Eu os conheço De quando eles não tinham Nenhum filho O João Vítor é a maior de idade E hoje já tem quatro Hoje tem quatro Eu lembro Eu conheci eles Sem nenhum filho E conheci os quatro Vocês são tudo doidos Lá de Curitiba A gente congregava junto Fazia parte da mesma O Maurício O Maurício nos ajudou Aqui com a mesa de som O Maurício é sensacional Ele que fez É regular O Maurício Preciso devolver a caixinha Da tua guitarra Que eu peguei emprestada É que os caras Liga aí Ainda bem que não ia ouvir Então assim É isso aí Ela faz umas consultas top Pro pessoal que tá vindo Que ajuda pra caramba Beleza Vamos deixar também A descrição da Ju Com certeza A descrição do vídeo Também acaba ajudando Outras pessoas Juliane Deixa lá Manda um pix Manda um pix Eu queria aproveitar Pra te dar um presente Esse é um livro Que nós fomos convidados Pra ajudar a escrever É uma edição do ano passado Onde tem um capítulo Meu e do meu irmão Que a gente conta a criação O começo das pizzerias Que bom cara Fico muito feliz Vou ler Com certeza A gente tava aqui falando Sobre livros É a história de 73 empreendedores Que deram certo Que deram certo E estão ainda Esperamos que continue dando certo Esperíamos tudo E não Mas olha Muito obrigado Com certeza É um dos melhores presentes Que vocês poderiam me dar Vou ler Legal São capítulos desconectados Cada um tem a sua história Então vou ler os de vocês primeiro Entendeu? Show Dessa moral Dessa moral Obrigado De coração Beleza Ed, por mais algum recado Pra galera aí? Cara, gostaria de lembrar Todo mundo Nos seguir nas nossas redes sociais Não temos tanta coisa assim De interessante pra falar Na rede social Mas no podcast sim Na nossa rede social do podcast Principalmente no podcast Que foi o nosso Digamos O nosso A nossa visão De morar fora do país Que acabou Acabou sendo Responsável Pela criação do podcast Inclusive nasceu Com muitas pessoas Perguntando Como é que é aí na Itália? Como é que você vai explicar? Tá aqui Vai lá seguir Uma vida lá fora Que lá tá tudo explicado Cara, mas é muito útil Isso aqui É muito bacana É legal Ajuda demais Eu também acredito que Acredito que o impacto Na vida das pessoas Se for impactada Uma pessoa Se ajudar uma pessoa Cara, já valeu a pena Já valeu a pena Beleza então Isso aí Queria agradecer ao Raul Pela presença A disponibilidade Do domingo de manhã E a boa vontade De estar vindo aqui Prazer Prazer demais E muito gostoso Parabéns pelo trabalho De vocês Obrigado Espero poder ter contribuído De alguma forma Além de ter Me ter divertido Aqui com vocês Beleza então rapaziada Isso aí foi mais um episódio Do podcast Desce a vida lá fora Um forte abraço E até o próximo Valeu Isso aí Valeu Ótimo Deu mais Se deram aqui assim É Deu mais um ano Vamos comentar Deu mais um ano